Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Amém. Atenção. Atletas Márcio Maia e Rodrigo Porteiro. Desculpa. Porteiro. Não conheço que não está em morte agora. Não conheço que não está em morte agora. Está valendo ponto agora, hein? Está valendo ponto, Paulo. Atenção. Atletas Márcio Maia. Está valendo ponto, Paulo. Está valendo ponto, hein? Está valendo ponto, hein? Já estão quase. Atleta Márcio Maia. Márcio Maia. Categoria M&E. Categoria M&E. Categoria M&E. Categoria M&E. Categoria M&M. Faltem. Atenção. Atenção. Categoria M&E. O Nação. Não vai passar, não, Paulo. Não passa a mesma dele, por cá. Atenção. O garante do chão não vai matar não, não! O garante do chão não vai matar assim! Coloca a canela! O garante do chão não vai matar assim! Tem que afundar a canela dele, bota as duas para baixo! Não, foi cortado! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Aê! Tá giro, tá giro! Aê! 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 Isso aê! Tudo o jogo dentro! Já pergou! Isso! Boa! Mas, músico baixo! Tira aquele gancho amizão! Coitando as taladinhas do joelho pela aí dentro! Dá umas taladinhas do joelho pela aí dentro! Vamos! No. É! É! Não! É! É! Não! É! Não! Não! É! Não. Isso aí. Bota a volta de luta. Não quer lutar ele, ele tem que pensar mais fácil. Vai dando giro, bravo. Vai giro, bíblico. Isso, bravo. Fala, não. Fala, meu Deus, bravo. Faço, bravo. Fale, fale, borde, eu vou não ganhar, não. Tá giro, calvo. Tá giro, cabara, não, não. Dá pra dar giro Dá giro mesmo Para não, deixa ele parar Você não Dá giro, dá pressão Dá pressão, dá pressão Toma Ações bombásticas Vamos colocando Vamos colocando, isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Imagina, Glauco Isso aí, Glauco Ganha, ganha É da cabeça Vamos lá Vamos, Glauco Vamos, Glauco Vamos, vamos Vamos pra dentro, vai aí Vamos pra dentro, não Vamos pra dentro, não Vamos, Glauco Vinícius Tavares E Rafael Futebol Vamos Prepararam Luiz Eduardo Rocha Marcelo França Alexandre Viseira E Vitor Abre a guarda Abre a guarda Abre a guarda Tem que irraspando Não, tem que irraspando Não, tem que irraspando Não, tem que irraspando Bota a canja Vida pra irraspando Não Bora, abre a guarda Bora, bora Bora, grau Bora, grau Bora, grau Rasparei Emerson Verde DT Abre a guarda Atenção Atlético Francieli Fernand Pobre Ferrando Formado Via Rio De novo Obrigado.